Superficial você Superficial você sonha ser De alguém, de alguém Que não consegue ser Muda de ideia Muda de roupa e finge ser Quem não consegue ser Muda de moda Olhos de quem nunca fez o que gosta Só você não viu Porque é superficial você Superficial você sonha ser De alguém, de alguém Que não consegue ser Só você não vê Muda de ideia Muda de roupa e finge ser Quem não consegue ser Muda de moda Muda de moda Olhos de quem nunca fez o que gosta Só você não vê Porque é superficial você Superficial você sonha ser De alguém, de alguém Que não consegue ser Só você não vê Por que é Por que é Superficial você Superficial você sonha ser De alguém, de alguém, de alguém Que não consegue ser Que não consegue ser Só você não vê Por que é Por que é Por que é Só você Por que é 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 O que é isso?